fechar em abril a compra da National Beef, quarta maior processadora de carne bovina dos Estados Unidos. A Marfrig informou que o negócio tem o objetivo de manter a dívida da empresa em níveis saudáveis. No horário de Brasília, 9h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Fique agora com outras informações aqui na CBN. Verdade. Nosso compromisso. Credibilidade. Nossa marca. CBN. A rádio que toca a notícia. CBN Tocantins. APRESENTAÇÃO FRANCIS SANTIAGO Olá, muito bom dia para você ouvinte. Hoje, segunda-feira, 20 de agosto. E estamos aqui, rente no batente, sempre com muita informação para você, nossa melhor companhia. O meu desejo? Uma semana inteirinha de boas notícias. Que a semana seja leve para todos nós. E eu vou te fazer um convite. Quer participar do nosso programa com sugestões de reportagens da sua cidade, do seu bairro? Você pode também dar a sua opinião sobre o CBN Tocantins. Basta encaminhar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anotei o número 99978-9889. Repetindo, 99978-9889. Vamos construir juntos o CBN Tocantins? Vamos lá, estamos aguardando aqui. E te convido também a participar das nossas redes sociais, isso mesmo, Instagram, Facebook. Estamos também no Twitter, arroba CBN Tocantins. Perdeu alguma reportagem, entrevista? Acesse o nosso site, cbntocantins.com.br, que no período da tarde, todas as reportagens, entrevistas, entradas ao vivo dos repórteres estarão lá. Agora, vamos de informação? Agora, 9 horas, 6 minutos. E vamos de informação com o nosso giro de notícias. Quem abre? Rafael Chaves. O empresário Jorge Alain Bortolino dos Santos, preso após ser flagrado por uma câmera de segurança, agredindo a própria mulher em Araguaína, foi solto pela justiça menos de 24 horas após a prisão. O juiz responsável abriu mão da fiança e permitiu que o suspeito responda ao crime em liberdade. Ananda Portilho. O Tocantins já acumula 3.736 mandados de prisão sem cumprimento. Os dados são do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que é de responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça, com base nas informações prestadas pelo Poder Judiciário do Estado. De acordo com os dados mais recentes, dos mandados pendentes, 3.554 são contra-alvos que estão sendo procurados e 182 contra-alvos foragidos. Maiar Abreu. O Corpo de Bombeiros do Tocantins continua as buscas a um jovem que não teve a sua identidade confirmada, que desapareceu na tarde deste domingo no Rio Tocantins, em Porto Nacional. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que o jovem estava tomando banho na praia do Piseiro, próximo da ponte, quando desapareceu. Os militares começaram as buscas durante a tarde deste domingo e até esta manhã o jovem não havia sido encontrado. CDM Tocantins Muito bem, agora nove horas e sete minutos e abrimos nosso jornal hoje com um caso que repercutiu muito neste final de semana, viu gente? Que foi uma mulher agredida pelo marido, o empresário Giorgio Alain Bortolim dos Santos, em Araguaína, no norte do estado. Bom, o empresário chegou a ser preso no dia da agressão, nesta última sexta-feira, já que foi flagrado por uma câmera de segurança, inclusive muitos tiveram acesso ao vídeo da agressão. Imagens fortes, né? Uma vez que a mulher foi agredida com socos, chutes, puxões de cabelo. Mas o agressor, o marido da vítima, ficou menos de 24 horas preso. E mais um detalhe, conforme a polícia, o homem confessou as agressões, o delegado estabeleceu uma fiança de 50 mil reais. No entanto, o juiz responsável pelo caso abriu mão da fiança e permitiu ainda que o suspeito responda ao crime em liberdade. Ao vivo, o repórter Rafael Chaves traz pra gente informações atualizadas sobre este assunto. Rafael, bom dia e uma boa semana pra você. Bom dia, Franci. Bom dia aos ouvintes da CBN Tocantins. Uma ótima semana pra todo mundo. Foi uma situação que chocou aqui a Araguaína e toda a região, Franci, dessa agressão desse empresário contra a própria mulher. O fato que aconteceu aí na sexta-feira e teve uma repercussão muito grande. Pois é, a justiça mudou a prisão do suspeito, o empresário, para algumas medidas protetivas. Segundo a polícia civil, o casal envolvido nesse caso é dono de um restaurante que funcionava no hotel onde o espancamento ocorreu. No vídeo, é possível ver que a mulher foi atacada com socos, derrubada e chutada por esse homem e ainda foi puxada pelo cabelo. A prisão em flagrante foi convertida em algumas medidas protetivas feitas pela justiça. Essa liberdade do suspeito teve parecer favorável do Ministério Público. A gente teve acesso à decisão aí, dada pelo juiz plantonista, o juiz Fabiano Ribeiro, e ele falou que na decisão que não encontrou elementos para a conversão da prisão em flagrante, em preventiva, e que as medidas cautelares diversas da prisão atualmente...